Pedro, bora começar? Sim, mas eu tô esperando a Isa. A Isa não vai poder gravar hoje. Ué, mas com quem que eu vou gravar então? Com a sua companhia preferida. Quem que é? Eu mesma, Mizemi. Ah, tá, tá bom então. Bora lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro. E eu, a Mizemi. Do Mega Grupo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo ok? Eu estou muito feliz de voltar aqui nesse canal. Porque hoje tem unboxing, gente. Hoje tem um novo unboxing nesse canal. E é de um produto que muitas pessoas estão procurando bastante. Não só na nossa loja, também nas nossas redes sociais. E também no nosso site. Eu tô falando desse produto estreia aqui da Xiaomi. Xiaomi Mi Band 4. Novo lançamento, gente. Olha só. É, a caixinha é muito bonita. Também um estilo bem diferente, né? Olha só pessoal. E ó, eu trouxe pra vocês esse aqui, né? O novo lançamento da Xiaomi. E nós vamos fazer um unboxing. Vamos ver o que que tem nessa caixa. Também vou falar um pouco sobre as especificações. E depois vai que, né? Se é que nos comentários aparece, né? Tipo, pra eu fazer um review assim, completo dessa Mi Band. Daí a gente pode fazer. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir a vocês de se inscreverem no nosso canal. Sempre dar like nos nossos vídeos. E ajudar a gente, né? Pra compartilhar com os meus amigos no Facebook, Instagram. É, em tudo que é canto de rede social, né gente? Então, bora começar? Vamos lá. Então pessoal, eu vou mostrar a vocês. Ela vem lacrada, gente. Olha só. Vem aqui na parte de cima também. Bem lacradinha. Então, bora lá abrir, gente. Olha só. Vou fazer com cuidado, né? Vou fazer aqui. Com cuidado, né gente? Daí, ó. Vamos abrindo aqui. E ó, ela vem assim, né? Não tem nada mais. E ó, ela vem aqui, né? Tipo, essa aqui é a Mi Band, né? Tá bem lacradinha. Aqui ó, ainda tá com um plástico, né? Vou deixar aqui, pra vocês verem. Depois aqui, nessa partezinha aqui. O que que tem? O que que tem? Vamos ver. Aqui tem o manual. E por último, né? Vamos ver aqui o que que tem. E esse aqui é o conector, né? Pra carregar a tua Mi Band, né? Vou mostrar aqui pra vocês. A Mi Band 3, ela vinha... É diferente, né? Tipo, a parte de carregamento. A outra era, tipo, de você conectar assim, que nem cabo USB-B. Mas esse aqui é de você botar dentro, né? Então, são essas três coisas que vêm dentro da caixa, né? Da Xiaomi, da Mi Band. E agora, bora mostrar a vocês o produto ligado. Eu tenho aqui, essa Mi Band aqui. E ela tá com 50% de bateria, olha só. Fora da saconinha, pra vocês. Ligou? Como vocês podem ver, né? A gente é... Alguma coisa de diferente tem essa Mi Band, né? Essa Mi Band aqui, ela tem conexão NFC. E, além disso, vem com uma tela AMOLED 39,9% maior que a Mi Band 3, né? Dá pra se ver com mais espaço, né? As coisas aqui, gente. Olha só. Vocês podem ver. E outra coisa que dá pra perceber desse pulseiro aqui da Mi Band 4 é que você pode utilizar também a pulseira aqui, a da Mi Band 3, com essa aqui. Caso você queira trocar a cor, você queira, sei lá, um modelo um pouco mais diferente. Mas é igualzinha a Mi Band 3 no modelo, mas só que na parte interior ela é diferente. Tem modo de treino para esteira, corrida ao ar livre, ciclismo, caminhadas e natação. Tem também uma função para contar os passos dados no dia. E também as calorias queimadas. Além disso, faz um monitoreamento de sono da frequência cardíaca também. Tipo, você consegue dormir, ele vai falar pra você com o aplicativo que tem também pra utilizar com o celular. Se você tá dormindo bem, se você tá estressado. E também a tua frequência cardíaca, beleza? E tem também uma função para anuclizar o celular. Quer dizer, tipo, você perdeu o seu celular, né? E daí você pode procurar o teu celular com a tua Mi Band. Dato curioso, né, gente? Mas, essa Mi Band aqui promete bastante, gente. E, ó, também falando os sensores. Vou falar aí pra vocês. Tem sensor de frequência cardíaca, PPG. Tem acelerômetro, giroscópio e também sensor de proximidade. Então, tem tudo pra você utilizar no dia a dia. E aí, ó, uma coisa que é muito bacana, tá mais pensado não só nos esportistas, mas também nas pessoas que não gostam de ter uma coisa muito chamativa aqui. Só uma coisa bem simples, bem confortável e fácil de utilizar. Como é a Mi Band 4. As características, gente. Como ela tem uma tela AMOLED, então ela consegue mostrar a vocês as notificações. Tipo, WhatsApp, Instagram e também Facebook. Então, completo. Além disso, essa Mi Band aqui, ela tem também alerta de calendário e previsão do tempo. Então, você já vai estar bem informado com a Mi Band aqui. Mi Band 4. O que você achou, Mizeme? Nossa, achei super interessante. Legal. A Mizeme, ela tá gostando bastante, então, né? Tô amando. Muito. Legal. Então, gente, nós chegamos no final desse unboxing, gente. O segundo unboxing desse canal. E caso você queira saber sobre preços ou produtos, vou deixar o link do nosso site aqui na descrição desse vídeo. Então, pessoal, tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa também na caixa de comentários, né? O que você gostaria de ver no próximo unboxing. Beleza, pessoal? E eu quero que comentem como sou a mais legal do canal. Bora, pessoal, comentar como é que se comporta a Mizeme com a gente. Beleza, gente. Então, nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, finalmente. Nossa, que amável, gente, hein? Tchau. 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 Tchau.